Quanto ao longo dessa semana você teve que controlar suas emoções? Talvez você estava com uma vontade enorme de chorar, de gritar, de falar o que estava em sua cabeça, ou até mesmo de sair correndo. Mas naquele momento, você reuniu todas as forças para controlar suas emoções e não perder a razão. Quem age dessa maneira, age corretamente. Mas quando estamos sozinhos na presença de Deus em oração, não precisamos controlar nossos sentimentos, pois o Senhor sabe de tudo o que se passa em nosso coração. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que quando estão nervosas, com pensamentos impuros ou com vontade de cometer algum pecado, elas simplesmente deixam de orar, pois têm medo de desagradar a Deus e ofendê-Lo, já que Ele é santo. Mas infelizmente, quem age dessa maneira, perde a grande oportunidade de ter o seu coração acalmado ou fortalecido pelo Senhor. O rei Davi foi um homem que abria o seu coração diante de Deus sem nenhum medo. Geralmente pensamos que ele falava apenas coisas boas nos livros de Salmos. Porém, Davi nunca escondia seus sentimentos. Certa vez ele estava sendo perseguido por seus inimigos e fez a seguinte oração. Talvez você jamais diria uma coisa dessas a Deus, mas Davi disse. Ele sabia que na presença do Senhor, poderia derramar seu coração e falar o que tinha vontade. Além disso, Davi sabia que mesmo que ele não falasse, Deus já sabia o que estava guardado dentro dele. Então, era melhor ser sincero com o Senhor e lhe contar tudo. Quando fazemos isso, deixamos Deus curar nosso coração e os nossos sentimentos, pois somente quando somos verdadeiros é que podemos ser libertos das emoções que nos controlam e que nos fazem tanto mal. Muitas vezes, Davi fez escolhas erradas na vida e pecou contra o Senhor, mas ele não tinha medo de assumir os seus erros e se arrependia profundamente diante de Deus. Esse comportamento sincero de Davi agradou ao Senhor ao ponto de ele ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Por isso, não deixe de orar se você se sentir fraco demais, pois é nesse momento que você precisa mais da ajuda do Senhor. Veja o que Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com o nosso canal e compartilhe este vídeo com o nosso canal.